Olá pessoas do Youtube, sejam bem-vindos ao meu sétimo episódio de Naruto Ninja Council para Game Boy Advance. Agora eu vou mostrar pra vocês a gameplay do Hatake Kakashi, que é o professor do Naruto e do Sasuke. Esse personagem aqui, ele só é destravado depois que a gente completa o story mode tanto com o Naruto quanto com o Sasuke. Ou seja, ele é um personagem secreto, que não está disponível desde o começo do jogo. E ele é bem mais forte que os seus alunos, ele é mais rápido, pula mais alto, o chakra dele carrega mais rápido e ele regenera o chakra dele mais rápido também. Então ele é 100% superior aos seus alunos. Tanto que o jogo fica muito fácil quando a gente jogar com ele. Olha, nota como ele corre muito rápido. E olha que eu nem fiz a técnica mesmo de correr, ele está na velocidade normal, só segurando o direcional para o lado. No caso aqui, eu vou mostrar pra vocês a primeira fase na íntegra, só pra vocês terem uma ideia de como é fácil usar o Kakashi. E a primeira jutsu que ele tem, se chama meu nível favorito. Que quando eu uso essa técnica, eu causo dano em todos os inimigos na tela, de maneira muito semelhante ao sexy no jutsu do Naruto. E ao mesmo tempo, eu recupero um pouco de life. Ou seja, o Kakashi, ele tem uma técnica de recuperação de life logo no primeiro nível de jutsu dele. Ao contrário do Naruto, que eu tenho que carregar meu jutsu até o level 4 pra poder recarregar meu HP. E agora eu vou enfrentar o Konohomaru e o Ebisu. No caso aqui, eu tentei usar o Mil Anos de Do, que é a segunda jutsu do Kakashi, só que eu só posso atacar o Ebisu. O Konohomaru é invencível praticamente aqui. Ou seja, ele é um alvo que não pode ser atacado, mas ele ataca a gente quando quiser. Esse aqui eu usei o Mil Anos de Do, que é uma técnica do Kakashi que ele enfia o dedo naquele lugar do oponente. Só quem assistiu o anime vai entender o porquê que o Kakashi tem uma técnica desse estilo. Uma técnica meio irreverente como essa. E agora eu tô tentando aqui soltar uma outra técnica contra o Ebisu. Vocês perceberam que a terceira jutsu do Kakashi é invocar os cachorros dele. Que é uma técnica que ele já usou no começo do anime, quando ele tava lutando contra o Zabuza. Que aliás, quando eu soltar essa técnica dos cachorros no Zabuza, o Kakashi causa um dano super efetivo nele. Por conta dessa alegação de que o Kakashi usou o ataque dos cachorros pela primeira vez contra o Zabuza. Então, se no jogo a gente usar contra ele, vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu chegar nessa luta contra o Zabuza, eu mostro pra vocês como é que é o esquema. Bom, estão percebendo que com o Kakashi, como ele pula mais alto, eu posso pegar alguns atalhos pela fase. Que o Naruto e o Sasuke não poderiam. Vocês notam que além dele pular mais alto, se eu atacar um inimigo enquanto estiver no ar. Eu pego um impulso extra. O tipo, é como se fosse um pulo duplo. Como se fosse um pulo duplo nas coxas, digamos assim. Foi assim que eu... foi isso que eu acabei de fazer aí. Aquele barranco era alto demais, então eu tive que atacar o inimigo pra pegar um impulsinho extra pra chegar e atravessar a fase. Agora eu vou sempre estar indo. Que aliás, vocês vão perceber que a técnica que eu mais vou usar contra os chefões vai ser essa invocação dos cachorros. Que de fato é a técnica mais forte que tem. E aliás, em termos de ataque físico, o Kakashi também é bastante eficiente. Talvez nem tanto quanto o Sasuke, mas o ataque físico dele é muito rápido. E não tem aquela brecha imensa que nem o combo do Naruto, né? Então já é uma vantagem. Na verdade o Kakashi é muito forte, porque todas as jutsus dele são úteis. Aquele ataque em mil anos de dor, que é um jutsu de nível 2, que tira, tipo, um pouco mais que a metade do life do chefão. Olha, eu recuperei um pouco do meu life antes de ir pro chefão. E aquele ataque dos cachorros também é um ataque praticamente garantido de que vá acertar. Porque é muito difícil o chefão ter meios de dizer ali esse ataque dos cachorros, ó. É muito difícil. Ainda mais o Shoji, que ele é tão lento. Eu posso matar ele com a mão colada nas costas, se eu quiser. Agora ele vai tentar soltar o... O ataque de expansão. Na dublagem americana, o nome dessa técnica é... Parece que é jutsu da expansão, pra ele ficar grandão. Ó, de novo ele vai usar essa técnica idiota. Mas eu vou ficar protegido com o meu chakra e soltar um invocação de cachorros. Agora temos logo no segundo ato da fase. Notem que essas barreiras de madeira que tem no caminho, eu posso pular por cima delas sem necessariamente ter que destruí-las, como eu mostrei ali pra vocês. Na verdade, as únicas partes das fases que eu vou mostrar pra vocês, vão ser sessões onde eu pego atalhos com o Kakashi. Todo o resto desse vídeo vai ser dedicado às lutas contra os chefões. Isso que eu acho que é a parte mais interessante, e que vale a pena ser mostrado pra vocês, pra vocês terem uma ideia de quais são as estratégias que eu costumo usar. Aliás, pra falar em estratégias, o Shikamaru eu acho que é um dos chefões mais difíceis pro Kakashi enfrentar. Porque simplesmente eu não posso usar meus ataques físicos. E nem adianta eu tentar usar o Mil Anos de Dor no Shikamaru, porque ele sempre vai desviar. Então eu sou obrigada a ficar abusando do ataque dos cachorros, infelizmente. Não tem nenhum outro ataque que o Kakashi possa usar que é efetivo contra o Shikamaru, só o ataque dos cachorros mesmo. Então é um chefão de uma faceta só, só tem um jeito de matar ele. E aí eu vou tentar finalizar ele aqui com uma Shuriken. Só que ele também bloqueia nossas Shurikens prontamente. E aqui eu vou pegar mais um atalho pra passar da fase mais rapidamente. Vou atacar esse curva aí em cima, pra pegar um impulsozinho básico e passar por cima do tronco, ó. Se eu fosse pelo Beto tradicional ia demorar muito mais, porque ia ter uns túneis por baixo que eu ia ter que andar rastejando. Isso demora. Ó, o Mil Anos de Dor também não funciona no Rock Lee, porque ele sempre desvia da gente. Ó, não tem jeito. A maneira mais fácil de derrotar o Rock Lee é usando ataques físicos mesmo, como eu fiz com o Sazuki no episódio passado. Só que como você já sabe, o Rock Lee sempre vai chamar o Gai Sensei no meio da batalha pra recuperar o life dele. Por isso que eu não gosto muito desse duelo contra o Rock Lee, porque ele tem mais life, na prática, ele tem mais life do que os outros chefões. Só ele tem esse privilégio. Nenhum outro chefão tem tanto life quanto o Rock Lee. E agora vamos finalizar ele de uma vez. Na verdade, eu não tenho certeza se o Rock Lee pode usar, pode chamar o Hage Sensei uma segunda vez. Talvez se a gente demorar demais na luta, talvez ele chame, mas eu não tenho essa certeza. Eu nunca demorei tanto nessa luta contra o Rock Lee pra saber se ele pode chamar o Gai Sensei uma segunda vez. E agora vamos enfrentar o Haku. No caso aqui, eu resolvi abusar mais da minha técnica dos cachorros, mas se eu quisesse, eu poderia usar ataques físicos mesmo, que nem eu fiz com o Sazuki, que ele também morreria facilmente. E ele também é vulnerável ao mil anos de dor, por incrível que pareça. Eu posso usar o Mil Anos de dor quantas vezes eu quiser que ele sempre cai. Aí eu matei ele com o Shuriki mesmo, melhor, com o Sembon, que é as agulhinhas. E agora, Kiba e Akamaru. Aliás, o Kiba e o Akamaru tem uma particularidade que eles são um pouco mais resistentes ao meu ataque dos cachorros, por motivos óbvios, porque o Kiba é um cachorro e o Akamaru é um humano que imita cachorro. Então, é de se entender que eles sejam mais resistentes a cachorros que vinham atacar eles, né? infelizmente, eu resolvi ficar só usando essa técnica mesmo, porque é a única que realmente vai funcionar nele. Se eu tentasse usar Mil Anos de dor no Kiba, ele certamente ia desviar, porque ele é muito evasivo. Ó, eu vou usar agora pra ver se funciona. É, funcionou, felizmente. eu descobri que funciona, na verdade, me enganei. Agora ele vai transformar o Akamaru no clone dele. Eu não sei por que eu usei essa técnica agora, foi totalmente inútil isso, porque o meu HP tava praticamente cheio. pronto, finalizei o maldito. E agora, vamos para o segundo ato da floresta. Isso aqui é uma outra sessão que eu posso pegar um atalho usando o super pulo do Kakashi, como vocês puderam ver. E não teve chefão, porque seria uma repetição da luta contra o Rock Lee, então eu pulei aquele duelo. Ó, outra sessão que eu fiz um pulo bem grande pra pegar um atalho na fase. Com o Kakashi, a gente pode chegar no chefão muito rápido, porque ele corta caminho pela fase. Em quase todas as fases, existe algum atalho que a gente pode pegar usando o Kakashi. E agora contra o Shino, que eu acho que eu tive uma certa dificuldade em derrotar ele aqui com o Kakashi, não sei por que. Eu acho que o Shino tava repelindo demais os meus ataques físicos, mas agora eu vou passar a usar, ou melhor, eu vou passar a abusar do ataque dos cachorros, que é mais seguro. Aqui ele é! De novo, ataque dos cachorros. Oh, soltei um Shuriken e ele solta um Space logo no meio. Incrível que eu matei ele, mas o ataque dele ainda me atinge. Eu imagino o que aconteceria se esse ataque aí fosse me matar. Será que daria Double KO como no jogo de luta? Fica a dúvida, eu nunca testei para saber isso. Vem agora contra o Neiji. No Neiji aqui, realmente, o esquema é abusado da invocação dos cachorros, como sempre. Vocês já devem estar até cansados de ver esse ataque do Kakashi, que ele tanto invoca cachorros. E agora ele vai tentar soltar as 64 palmas divinas, só que ele falha miseravelmente, porque eu estou com a minha aura de Jutsus. Eu nem estou me atrevendo a atacar ele no mano a mano, porque se ele me atingir com os ataques físicos dele, eu vou perder Chakra, e eu não quero que isso aconteça agora. Só bota mais um pouquinho para ele morrer, né? Então não custará a gente finalizar ele usando métodos tradicionais mesmo. E agora, Academia Ninja, onde eu vou pegar o pergainho gigante, que vai me conceder a quarta técnica do Kakashi, que eu acho que quem já assistiu o anime já deve ter uma ideia do que vai ser a última Jutsu do Kakashi. Aqui eu estou tentando finalizar esse bordão só na base do Shuriken. E aqui na área secreta da fase temos o pergainho gigante. Agora vamos inventar o Temari e eu vou estrear o meu Raikiri, que na tradução americana eles chamam de Lightning Blade, mas na versão japonesa é Raikiri, que é quando o Kakashi concentra uma grande quantidade de Shaka nas mãos em forma de eletricidade e ataca o oponente. No anime, essa técnica basicamente é uma técnica fatal. Se o Kakashi atinge o inimigo com essa técnica, tipo, faz um buraco no peito do oponente e a pessoa morre. Agora aqui no jogo, simplesmente uma técnica mais forte do que as demais. O bom do Raikiri nesse jogo é porque todos os inimigos da tela são atingidos. Mesmo que isso não faça muito sentido para quem assistiu o anime, é claro. agora contra o Kankuru. Novamente eu vou abusar do meu Raikiri. Só mais um e ele morre. Por incrível que pareça, o Kankuru está sendo bem vulnerável aos meus ataques de eletricidade, por algum motivo. É meu turno agora. Pronto. Faleceu. Agora a última fase do jogo. Também é muito mais fácil passar dessa fase usando o Kakashi porque a gente não precisa nem usar o pergaminho do vinho. Então a gente pode só pular, usar os pulos normais do Kakashi que ele sai... Ele... Ele... Ele passa por cima de todos os obstáculos que aparecem ali na nossa frente. Exceto esses troncos aí que a gente tem que usar o pergaminho do fogo. Mas enfim, agora o Zabuza. E como eu falei anteriormente para vocês, se vocês usarem a técnica dos cachorros do Zabuza, vai aparecer uma animaçãozinha especial aqui no jogo. Ó, eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente invoca os cachorros, causa o dano normal que causaria nos outros chefões. Só que depois disso, o Kakashi ganha um hit extra com o Raikiri. isso aqui é uma referência ao que aconteceu no anime. Que o Kakashi invocou os cachorros dele. Era uma situação assim, é... o... o Zabuza tinha invocado uma neva pesada que fez ele ficar invisível para o Kakashi. Aí o Kakashi invocou os cachorros para achar ele pelo faro e os cachorros prenderam ele, deixaram ele preso. Aí o Kakashi foi e tentou usar o Raikiri nele, só que ele não conseguiu... Enfim, eu não vou dar mais spoilers, mas... Isso é simplesmente uma referência ao anime. E agora contra o Orochimaru. Com certeza, lutar contra o Orochimaru usando o Kakashi é... a maneira mais fácil de derrotar o Orochimaru. Porque com o Sasuke é difícil pra caramba. Com o Naruto é mais ou menos. E com o Kakashi é bem fácil. Ainda mais porque a gente pode pular de um extremo para o outro extremo da tela facilmente. E desviar desses ataques dele. O Orochimaru ele é vulnerável ao Raikiri e ele é vulnerável à invocação de cachorros. Opa, ele vai tentar invocar a cobra gigante dele. Dificilmente eu consigo adivinhar de onde é que vem a cobra. Às vezes vem dos lados da tela, às vezes vem de baixo. Então, às vezes ele me engana e me induz a ir de encontro com a cobra dele. No bom sentido, claro. Ó, eu já ia de encontro só que eu retornei a tempo. E agora ele morre. Morreu. E agora eu vou mostrar para vocês uma luta extra. Porque é o seguinte, depois que vocês completam o story mode normalmente, vocês podem jogar o story mode de versão difícil, que é o hard mode. e se vocês forem no hard mode, na última fase ele é um pouco diferente. Em vez de enfrentar o Haku e o Zabuza e o Orochimaru, vocês enfrentam a Temari, o Kankuro e o Gaara. Então, eu estou mostrando para vocês aqui só a luta contra o Gaara, que é a que está faltando para vocês completarem todos os chefões. Ou melhor, para eu completar todos os chefões do jogo. Na verdade, o Gaara ele é mais fácil do que o Orochimaru, por incrível que pareça, mesmo ele sendo o chefão do modo hard. Quando ele fica protegido pela areia dele, não adianta vocês irem atrás dele, porque ele fica invencível. Se ele ficar protegido com aquela esfera de areia, é uma chance que vocês têm de ficarem parados e recuperar um pouco do Shaka de vocês. Aí vocês devem achar uma brechinha entre essas mãozinhas de areia e carregar o Shaka de vocês e soltar alguma técnica nele. Normalmente, ele é vulnerável a todas as técnicas do Kakashi, inclusive mil anos de dor, por incrível que pareça. Ainda mais porque ele é um chefe um pouco sério, né? E ele é vulnerável a uma técnica piada, né? Que é essa mil anos de dor. Ele é muito fácil, não tem muita dificuldade, não. O único perigo que pode ter essa batalha são essas mãozinhas que vêm pelo chão. O jogador que não tiver muita perícia pode acabar morrendo por essa besteira, né? E agora eu vou tentar finalizar ele usando mil anos de dor. Ó, e ele cai. Isso não pode ser possível. E agora eu vou finalizar ele usando o Haikiri. Pronto, finalizei o Gaara. E esse é o fim do jogo. Eu acho que eu já mostrei tudo que tinha pra ser mostrado nesse jogo. Acho que a única coisa que eu não falei pra vocês é que quando vocês estão jogando Hard Mode as fases mudam de coloração. Tipo, geralmente as fases ficam no período noturno. Tem essa diferençazinha. no modo Hard os inimigos são mais resistentes. A gente tem que dar mais porrada neles pra eles morrerem. Os chefões eu não tenho muita diferença em termos de dificuldades. Mas talvez eles sejam também mais resistentes. Eu não devo ter notado porque eu joguei no Hard Mode só com o Kakashi. Eu não joguei com o Naruto e o Sasuke. Então é menos perceptível essas dificuldades porque o Kakashi é muito forte. Então é mais difícil de notar se teve alguma diferença nos chefões. Mas é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu projeto para o canal Elite Clássicos. Esse aqui realmente vai ser o último episódio porque eu já mostrei pra vocês tudo que tinha a ser mostrado sobre esse jogo. E é isso aí pessoal. Vejo vocês no meu próximo projeto. Aqui quem fala é o Sword Lange e até a próxima. Tchau.